Tiraram o raio x, meu deus. Nossa, com raio x, tô mó tenso, véi. Caralho, eu tô muito tempo. Ele adora, eu falei que ele adora. Eu falei, ele adora esse round, ele faz isso toda hora, mano. Juro pra tu, na ranqueada, eu já vi ele ganhar vários no x5. Um x5. Ele é bizarro nesse clutch, mano. Ele é bizarro, ele ganha vários. Quando tirou o raio x, eu quase me caguei. Eu também tava meio cagadinho. Eu falei, eu morri de lado, eu morri de lado. Fuck, ele ganha vários. Não sei mais, jogou mal aí. Na verdade, a gente não pulou certo. O Victor te deu a hesitadinha. O Victor aqui demorou um pouco pra gente. Olha o tempo, o tempo que a gente ficou pulando sem o Victor do lado. Tiraram o raio x, meu deus. Nossa, com raio x, ficou mó tenso, véi. Caralho, eu tô muito tempo. Ele adora, eu falei que ele adora. Eu falei, ele adora esse round. Ele faz isso toda hora, mano. Juro pra tu, na ranqueada, eu já vi ele ganhar vários no x5. Um x5. Ele é bizarro nesse cut, mano. Ele é bizarro. Moleque, mas aí, quando eu tirou raio x, eu quase me caguei. É muito denso. Eu falei, eu morri de lado, eu morri de lado, meu deus. Bom, mas aí, mas o Yajugou. O substituto seco sem que nem mandou uma necessidade para tirar de uma vez. Certo? Ele ia por um pouco pra usar. Mais um pouco por idem do moça. Oh! Vá. Oh, meu deus! Vá. Não vai. Vamos lá. Vá. 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 colocar ele dentro do carro ele vai fixar sim uma posição incrível para a pancada para jogar para o time brasileiro a gente é o 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